Música Que bagunça é essa Rodrigo? Ué, eu tô brincando com o Bruno É muita bagunça Todo dia é a mesma coisa Eu queria ser um bebê Pra não ter que arrumar tudo isso Arruma você, Rodrigo Música Música Ai, cansei Vou despertar um pouco Música 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 Ahnó! É que ele está. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, ó. Aí, ó. pariu 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 por que não O Bruno vai pegar pra mim É, Bruno, dá o bebê pra mim Dá, dá, Bruno Ele tá mandando você me dar Ele tá mandando você me dar Dá, Pepeta Dá, Pepeta, corra Eu quero Coca-Cola Não, você vai Não? Eu quero, mãe, você vai ver Eu quero Coca-Cola 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 Não chora, não chora Não, não chora Não, não chora Não, não chora Não, não chora Rodrigo dormiu? Rodrigo 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 Você dormiu aqui Mas você não é um bebê? Eu? Um bebê? Ah, eu acho que foi só um pesadelo Ufa Ainda bem Que bom que você arrumou toda a bagunça Não, não chora Não, não chora Não, não chora